Mas nós não estávamos a fazer nada, vocês não nos podem proibir de cair um café. Estava-me a dizer andar e pouco barulho. Este também esteve a fazer estúrbios, não, este é meu filho. Tudo bem, boa tarde. Vamos embora. Qual que é nada? Satisfeito? Satisfeito? O que é? Então, senhora, voltaram a fazer o janeiro. Estavam aqui a meter-se com os clientes e eu tive que chamar a polícia. Quê? Foste tu que chamaste a ofi? Fui, fui. Não quero esta gente aqui no meu café. E também não quero comandos com eles. Olha, hoje o rio com os pontos a meter por ti, mas não vai ser sempre assim, ouviste? Ah, não sei.